Uma introdução ao livro de Abacuque. Abacuque foi profeta em Judá. As palavras no final do livro, ao regente, para ser acompanhado com os meus instrumentos de cordas, dão a entender que Abacuque era um músico do templo. Ele escreveu o livro que leva o seu nome por volta de 628 a.C., uns 20 anos antes da destruição de Jerusalém. Ele viveu na mesma época que Jeremias, que também foi profeta em Judá. O livro de Abacuque tem três capítulos. Os capítulos 1 e 2 apresentam uma conversa entre Abacuque e Deus. O profeta fala de sua aflição por causa da violência, da opressão e da injustiça que tomavam conta de Judá. Deus declara que logo os caldeus vão ser usados para punir a nação de Judá. Falando a Abacuque, Deus garante que seu julgamento contra Judá não vai se atrasar. E que mais tarde os caldeus também vão ser punidos por serem cruéis. Você sabia? Nos dias de Abacuque, o templo de Deus ficava em Jerusalém. Os descendentes de Davi já estavam governando por mais de 400 anos sem interrupção. Por causa disso, os judeus daquela época achavam impossível Deus permitir que os caldeus destruíssem sua cidade sagrada. O capítulo 3 é uma oração de Abacuque feita em forma de cânticos de lamento. Abacuque relembra como Deus demonstrou seu poder no passado. Mesmo angustiado com o que acontecia à sua volta, o profeta fala de sua confiança em Deus. Abacuque declara, Ao ler o livro de Abacuque, note como Deus se importa com o sofrimento de seus servos. Veja que, quando confiamos na salvação de Deus, conseguimos perseverar com alegria. E note que os julgamentos de Deus por meio do seu reino nunca vão se atrasar. Amém.